Música 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 Oi e aí pessoal daqui é o Matinés para mais um Vídeo, bem pessoal de hoje Vamos continuar aqui com o assalto E bem basicamente Se o vídeo ficou um bocado curto Peço desculpa ok, porque eu fiz digamos assim 20 minutos mais ou menos aproximadamente Aqui de tempo de gravação Só que depois com a edição de cortes e essas cenas Pode ter reduzido um pouco Ok, e peço desculpa por isso Mas pronto, hoje vamos então Aqui continuar a história, basicamente Agora temos que ir entregar Um Package ok, to the big dick who is waiting Under the west marshall bridge Portanto temos que ir lá e é onde Portanto Pois, vinha um bocadinho de longe Matinés E carrinho para a gente, Nicholas né Carrinho para a gente Nicholas bota todes Tem algum lugar aqui ou não? Pois, não há aqui carros para ninguém Psss Fuck it, não há carros Matinés Não há carros, portanto Vais ter que ir a pé menino Vais ter que ir a pé A pé Portanto, bora lá Matinés Vamos aqui a pé Não podes fazer carjacking Atenção, não podes fazer carjacking Portanto, é isso mesmo Vamos ter que ir a pé por esta hora toda Até aquele lado né Portanto O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? O que é que vai acontecer aqui? O que o cara é quando bacana é e de Luca, diabro Garقد O pessoal vai saber Ninguém diz? Eu não pensei defense Sim? Então quem tem esses analfabetos? Nossa senhora Ali Cinal Dívê-lhes o que você tem Sai Você também 위험 quer não morro Onyx Ok, fine. Tenho meu respeito a Lucas. É o meu estilo. Eu não tenho nada de vergonha. Não, não. Vamos embora então. Mais uma corrida. Bora, mata aí. Chega a marinha. Agora, o retorno do Lucas. Pois. Vai lá, agora dá-me lá um carrinho. O Onyx. Não se cansa. Não sei, portanto. Jesus Lucas. Isso foi uma próxima. E o que aconteceu? Assim que eu saí lá, algumas pessoas queriam nos derrubar. É o Dick tudo bem? Você lhe deu o bagagem? Sim, não tem problema. Nós nos cuidamos juntos. E então ele levou em algum lugar. Oh, obrigado a Deus. Oh, você não sabe o que agradeço eu sou. Eu tenho uma verdade para você agora. É um carro americano de uma manufaça alemã. É o melhor de todos esses dias. Oh, é o suficiente. O que é 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 que é. Ah... Ah... Oh, oh, oh. Ah... O que é 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 um carrinho de Oakwood Júnior. Ent�� chatas elas impressionando. Ahm... 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 Ah... Ahm... Bem, tenho que ir ali né, para o metro. Pô Onyx meu, Lucas, tu vai achar uma merda mano. Pô Onyx, faz um gajo andar aqui a correr meu. Ah minha nossa senhora. Vou ali apanhar o metro né. Já que tenho que ir. Olha lá, será que vocês abrirem este carro aqui? Oh Matinhas, deixa lá ver. Polícia, Carthage. Já me fui embora. Tu viras aqui agora a tua direita. Como dá banhadas nas barbas da policia mano. Olha lá a frente, não é aqui. Acho que qual é que é o carro pá. Ei, não vais dizer que é este pá não? Já passaste Matinhas. Oh merda, faz melgas. Ah o gajo está a bazar zé. Ah é aquele que vai ali na curva. Oh, nice, nice, nice. Então tenho que roubar aquele carro né. Tchau. 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 O que é isso? Ah, caralho! O que é isso? Agora é o segundo evento. Eu tenho que encontrar ele. Eu estou muito desculpado, garoto. O que é isso? Espero que isso não aconteça novamente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por que a casa não sai dali? O que é? Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Olha lá, olha lá! Estou aqui, pá! Oh, maluco! Estou aqui, pá! 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 O jogo ficou bocado! Estou aqui, pá! Estou aqui, pá! Ah, pá! Não me matem! Eu tenho uma família! Estou aqui, pá! 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 Estou aqui! Estou aqui, pá! 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 Me abre isto! Explica-me! Por que nem fala comigo, meu! What the hell, meu? S toma connaissance! Acabou de ver o que? Na verdade eu vou dar uma forma de esvanecer. Eu vou dar uma forma de esvanecer. Eu vou dar uma forma de esvanecer. Mas eu vou dar uma forma de esvanecer. Atirou? Atirou? Isto não dá mano, não está na real Oh minha mãe Que isto Tu Uma vez mais Onde está a chave? Sir, as chaves para o grado estão aqui Mas só o manager tem chaves para o seguro Uma vez mais Onde está a chave? Sir, as chaves para o grado estão aqui Mas só o manager tem chaves para o seguro E não tem penso Como você pode ser, o mais O mais A gente tem que ter que ter que ter que ter que ter que sair Não é melhor Para o seguro A gente tem que ter que ter que ter que ter Que medo A gente tem que ter que ter que ter que ter Uma vez Estava E aí Wow Stop screaming Stop right now Nobody move Stop right now Well pessoal Basicamente o jogo breakou outra vez É verdade O jogo breakou E eu tive outra vez aqui Bate a tempo É que era preto E WTF WTF O jogo agora está a mandar grandes breaks Eu não entendo Eu não entendo isto do jogo Ok? Mas pronto Tive de sacar outro save Que era o escaping Ok? Peço desculpa por isto Ok pessoal? Eu não sei Porquê disto estar a acontecer Mas pronto Os jogos agora Tanto este Como o Prince of Persia Estavam a acontecer estas coisas Pá Não sei o porquê Mas pronto Tive de sacar outro save game Ok? E peço desculpa por isso Portanto Bora lá então continuar Oh meu deus Só faltava estar aqui um carro da policia Porra brigadinha Porra brigadinha Bem bem Bendita Não tem portanto Isto é o lugar Devemos Devemos ar Tá Mantenha Corro Antes Vamos Tive de Nós consigamos Nós conseguimos Lembramos Meta aqui dentro de Amaternes. Pronto. Agora é só ficar aqui até a polícia passar. Kaka, turma. A polícia está só cair. A polícia está só cair. A polícia está funcionando. Parece que é. A polícia está funcionando. 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 I, uh... A polícia está funcionando. 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 A polícia está funcionando.